Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Gustavo Toigo do PDT. Vamos aqui abordar alguns dos projetos de lei do vereador que já tramitam pela casa. Vereador, é um prazer tê-lo conosco novamente. Olá, Fábio. Olá, telespectadores do Canal 16, da nossa Câmara Municipal. É sempre uma grande satisfação vir aqui e trocar uma ideia, falar um pouco dos nossos projetos para a nossa comunidade. Vereador, o senhor tem trazido vários projetos, mas um foco muito específico na questão do patrimônio histórico e da cultura. Tivemos aí um dos projetos que já transformou o Monumento ao Imigrante com o patrimônio histórico do município. Teremos em breve uma homenagem alusiva ao centenário do pintor e muralista Aldo Locatelli, também já oficializado, aprovado em plenário. E o senhor continua nesse âmbito da cultura, buscando agora chamar a atenção, envolver a comunidade na recuperação de monumentos do patrimônio histórico do município como um todo. O senhor poderia nos detalhar essa proposta? Como é que tem sido toda essa movimentação em torno do patrimônio histórico, à luz do que eu já citei aí? E agora o senhor aprofunda essa preocupação com o tema. Perfeitamente, Fábio. É importante fazer essa sinalização dessa nossa inclinação com relação à cultura do município, à preservação patrimonial, tanto ela dos bens de natureza cultural, arquitetônica, artística, ambiental, porque nós entendemos que precisamos sempre fazer um trabalho muito forte, preservando todo esse manancial que nós temos para as futuras gerações. E Caxias do Sul, e que pese nós termos 140 anos de história, ela foi construída a muitas mãos, passou por aqui, como você bem disse, o próprio Aldo Locatelli, que deixou marcas profundas no patrimônio artístico, contando um pouco da história da imigração, enfim. E nós, nesse sentido, nós colocamos também a apreciação aqui da nossa Câmara de Vereadores, mais um projeto que foi batizado de Recupera, que é o Programa Municipal de Recuperação e Manutenção Comunitária, tanto de praças, parques, áreas de lazer, no sentido de quê? De fazer com que a comunidade, ela busque estar mais presente e participante no dia a dia nessas áreas, nesses espaços públicos, que são espaços de todos nós, que não pertencem a um bairro, não pertencem a um dono, mas toda a população. Então, esse programa, que é o Recupera, ele justamente visa isso. É uma proposta em que é preciso deixar bem claro que não vai, o município não vai deixar de fazer a sua parte, sempre na medida que as possibilidades orçamentárias, assim, autorizarem, de continuar fazendo a manutenção periódica. Mas são muitas praças, parques no município, áreas de lazer, que muitas vezes a comunidade, ela mesma, deseja estar mais presente, recuperar um banco, trocar, por exemplo, uma corrente de um balanço, fazer uma pintura numa quadra, por exemplo, botar um gramado melhor, mais qualificado, e para isso o município precisa se abrir, precisa estar disponível com um programa aberto. Foi nesse sentido que nasceu o Recupera. Como é que vai funcionar isso, Fábio? Vai funcionar para deixar bem claro para a população. Se a comunidade, por exemplo, de determinado bairro ou loteamento, desejar fazer uma melhoria, um conserto, ou uma manutenção, que achar melhor, ela pode procurar a prefeitura, se nós aprovarmos o projeto, é claro, ela pode procurar a prefeitura, apresentar através da sua AMOB, da Associação de Moradores de Bairros, esse desejo, e o município vai se encarregar de fazer a manutenção. Os materiais e produtos serão doados ou fornecidos por esses que terão o benefício do melhoramento na sua área. Então, o que a gente quer é justamente essa integração, essa participação comunitária, esse envolvimento cada vez maior da nossa comunidade com o poder público, no sentido de usufruir melhor as suas áreas de lazer. Isso vai evitar vandalismos, isso vai evitar pichações, o que a gente não quer nas nossas áreas públicas. O senhor entra intensificando algo que, mal ou bem, às vezes acontece, que é a participação dos próprios moradores. Nós temos aqueles casos em que, por exemplo, no policiamento comunitário, as próprias AMOBs, associações de moradores, se reúnem ali, por exemplo, constroem uma sede para o policiamento comunitário. O senhor expande também para a recuperação de outros aparelhos, como o senhor mesmo já mencionou. E de onde surgiu essa ideia? O senhor daqui a pouco tem notado aparelhos públicos e monumentos já degradados dentro de Caxias do Sul mesmo, ou lhe reclamaram a respeito disso. O que mais lhe chamou a atenção para tentar intensificar esse processo de recuperação do patrimônio público? Que volta e meia já acontece, mas em alguns lugares não. Eu acho que, Fábio, e você acompanhou bem, foi testemunha disso, no ano que passou, em 2014, quando nós ocupamos a presidência da Casa. E eu sempre digo que o nosso setor de comunicação, que é o centro nervoso da Câmara Municipal, onde tudo sai de uma forma muito boa, através da TV Câmara, da imprensa, das relações públicas, do marketing, são levadas até a nossa população tudo o que é feito aqui no Parlamento. E quando nós assumimos a presidência, junto com a mesa diretora, Fábio, a nossa política de atuação foi sempre tentar aproximar a comunidade cada vez mais do poder legislativo. E nisso nós conversamos com pessoas, com lideranças da comunidade, com grupos fortalecidos no meio social, e sentimentamos e conseguimos entender que realmente a iniciativa popular e a participação comunitária, elas precisam ser incentivadas cada vez mais. E a gente percebe justamente isso, quando a comunidade participa das decisões, ela está presente junto com o poder público, no planejamento do que vai ser feito. Nesse caso, nas áreas públicas de lazer, de praças e parques, o resultado sempre vai ser melhor. Então eu acho que o Recupera, esse projeto, ele também traz isso. Ele vem a fomentar cada vez mais a participação popular, a iniciativa da comunidade em querer participar junto na decisão, no melhoramento e na manutenção. E para isso nós não tínhamos legislação ainda. Muitas pessoas, eu te dou um exemplo bem prático, Fábio, muitas pessoas na periferia de nossa cidade ainda não possuem calçamento na sua rua. E eles muitas vezes dizem, olha, nós vamos entrar, por exemplo, com as pedras, a gente gostaria, com o meio fio, mas nós gostaríamos que o poder público nos fornecesse pelo menos a terraplanagem e, por exemplo, a canalização pluvial. Ou aquela discussão do pó de brita, que também é um custo oneroso e muitas vezes o poder público procura ajudar também. Que seria uma pavimentação comunitária. Eu entendo que nós precisamos abrir isso para outras situações. E eu foquei especificamente, porque entendo que além da saúde, Fábio, da educação, da assistência social, o cidadão da nossa cidade, ele precisa ter direito ao lazer também. E eu viajei também em alguns lugares do Brasil, do Estado, viajei fora do país e vi o quanto é importante nós termos áreas de lazer, parques e praças bem conservados. São locais de convivência que no final de semana tu pode levar o teu filho, o teu familiar, tomar um chimarrão, uma área que tu pode dialogar com os teus vizinhos e criar uma convivência fraterna, uma convivência pra paz social. E pra isso, entendo, e nós estamos justamente fazendo isso, fazendo com que a comunidade se integre, participe e, por que não, se desejar fazer uma manutenção e que deseja fornecer os materiais, isso não possa ocorrer. Nós não temos que ter preconceito, porque toda ajuda que o poder público tiver, ela é bem-vinda. Sim, começa a combater o vandalismo também, né? Nós entramos naquele velho conceito que a polícia tem utilizado muito, que é se apropriando da ideia americana do broke windows, né? As janelas quebradas, quer dizer, na medida que você começa a melhorar a aparência da aparelhagem pública, dos patrimônios como as praças, ele coloca, daqui a pouco tem um balanço quebrado, o outro chega, chuta e destrói mais ainda. A medida que tudo está recuperado, também inibe as pessoas de irem lá e destruírem, né? O próprio vandalismo é coibido nesse processo de recuperação. Perfeitamente, Fábio. O teu raciocínio, ele é muito... Isso iniciou lá com o prefeito Giuliani, em Nova Iorque, né? Quando ele começou com a teoria... Rudolf Giuliani, né? Rudolf Giuliani. Ele começou com a teoria do combate à criminalidade nos pequenos delitos, né? Tolerância zero. Broke windows, para quem está acompanhando, janelas quebradas. Isso aí. Quando as janelas não estão quebradas, as pessoas também não quebram mais, né? Porque eram pavilhões, eram... Uma figura de linguagem, né? Eram edificações dos arredores de Nova Iorque, onde se quebrava lá uma janela e se deixava. No dia seguinte, quebrava a segunda janela, terceiro vidro, quarto. À medida que tu vai reparando, que tu vai fazendo a manutenção periódica e diária, opa, o vândalo vai dizer assim, eu não posso mais estar aqui, porque está tudo muito bonitinho, está consertado, a comunidade está se ajudando, está participando. Fiscalizando. E fiscalizando. Isso vai ajudar muito esse projeto, fazendo com que a nossa comunidade fique presente, fiscalize, né? Eu fico chateado muitas vezes, Fábio, por isso que esse nosso projeto também é importante, que ele vai fazer com que a comunidade esteja mais presente. A gente percebe hoje que muitos dos nossos monumentos hoje foram furtadas as placas de identificação. Ou seja, a pessoa chega lá e não consegue mais saber o que significa aquilo, quando que foi erguido aquele monumento, quem foi aquela personalidade. Então, eu entendo que, geralmente, esses monumentos estão em praça pública, estão num parque. Então, vai ajudar com que a comunidade ajude a preservar, fazer a sua manutenção. É, aí o senhor inverte o processo, que a imitação no sentido da destruição inverte, passa a ser uma imitação no sentido da colaboração, em vez de ficar quebrando sucessivamente, não, o sujeito vai preservar sucessivamente. Mudando um pouco de assunto, seguindo ainda na linha da cultura um outro projeto que, para quem acompanha o seu mandato, tem ganhado ênfase nas discussões em plenário. E nunca é demais dizer, né? Nossas sessões ordinárias são sempre transmitidas ao vivo pela TV Câmara, nosso canal 16, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 15 horas e 45 minutos. O senhor pretende instituir o ano da leitura. Já tivemos aí outros projetos seus que viraram lei. A gente vai acompanhando e acaba criando todo um repertório e não esquece mais. Tínhamos, por exemplo, a Doteca, temos, por exemplo, Infância Leitora. Pilar, né? Primeira Infância Leitora. Primeira Infância Leitora. E o senhor traz agora a ideia de um ano da leitura. Como é que tem sido essa proposta? Justamente, Fábio, você lembra bem, né? Isso tem sido uma característica de atuação do meu gabinete, justamente reforçar aquilo que é importante na comunidade, ampliar o estímulo à leitura, a valorização do livro. E por isso, nós elaboramos esse projeto, colocando à disposição de uma discussão muito ampla com a Academia Caxiense de Letras, com a nossa universidade, Associação dos Livreiros de Caxias do Sul, Secretaria da Cultura. A gente quer, justamente, fazer um debate muito grande, porque esse projeto, ele é importante. Nós determinarmos 2016, o ano municipal do livro da leitura. O que se quer com isso, Fábio? Por que 2016? Tem algum motivo especial? Ou é porque é o ano subsequente a 2015 e pronto? Tem algum motivo especial? São dois motivos, Fábio, você lembra bem, especiais. Este ano, o ano que nós estamos propondo o projeto, 2015, são 10 anos que está fazendo o nosso programa permanente de estímulo à leitura no município. E o ano que vem, 2016, são 10 anos do Plano Nacional do Livro da Leitura. Então, são datas marcantes, onde nós vamos ter no país, com certeza, atividades que vão fazer com que essa política seja discutida e nós temos que entrar também nesse trilho. Então, o que a gente quer com isso, Fábio? A gente quer envolver a comunidade para ampliar ainda mais o gosto pela leitura. Porque eu te digo, digo a comunidade também que nos prestigia nesse programa, eu fiz uma pesquisa muito profunda, tanto dos índices de avaliações, os sistemas que existem hoje, e também pesquisas, e todas elas, Fábio, por incrível que pareça, mostram um decréscimo, mostram que o brasileiro está lendo menos. Os índices estão vindo em queda com relação à leitura no país. Por que o senhor acha isso? Nós temos, por exemplo, uma concorrência sempre muito complicada, que é a do audiovisual. Muitos falam, enquanto nós tínhamos, por exemplo, países de maior tempo de história também, como, por exemplo, Europa, Estados Unidos, houve um período muito grande de leitura até o contato com os meios audiovisuais. Parece que o brasileiro, ele é quase que educado já nos meios audiovisuais. Ele rapidamente já começa a televisão, hoje temos aí os tablets, os smartphones, quer dizer, não há esse tempo de convívio com a leitura e acaba sendo difícil, né? Essa concorrência, pessoas com dificuldade de renda também, ter um espaço adequado, guardar os seus livros, consultar, as pessoas acabam muito mais se interessando pela TV, por exemplo, né? Os meios audiovisuais acabam superando o interesse pela leitura. Isso é mais cômodo, né, Fábio? É mais cômodo hoje ficar na frente da televisão, receber todo o conteúdo pronto. É que está. Hoje, a gente sabe, a internet é uma ferramenta importante, ela veio para ajudar muito, mas hoje ela está justamente tomando o lugar daquilo que, na verdade, seria o ideal, que é fazer a pesquisa profunda, né, de livros. E hoje, quando eu falo livros, não é somente o livro na parte física de papel, também é aquele que vem via virtual, pelos tablets, pela compra. Eu ia entrar com a senhora, né? Porque nós temos isso também, a impaciência, e nós vamos pegar principalmente os jovens, porque o livro físico, ele te exige uma certa atenção, e ele acaba sendo um veículo estático, o sujeito vai ter que se concentrar e ficar ali parado. E aí, eu imagino, tem especialistas aí que falam nisso também, o chamado brilho da tela, do celular, aquilo gera toda uma dinâmica, vem bate-papo, entra a chamada daqui, notificação dali, então o próprio jovem fica impaciente de ficar numa leitura imersa ali do papel físico, né? Daqui a pouco também seria uma saída. Como o senhor coloca esses suportes, os e-books também, aqueles aparelhos que o senhor pode ler jornal e livros só, seria uma saída daqui a pouco? Olha, com certeza, mas para isso nós temos que ampliar o debate. Eu tenho a convicção, eu assumi como prefeito em exercício no ano de 2014, por alguns dias, eu trouxe uma ideia que eu tive um contato com uma mestre na área do livro da leitura, Uruguaia, lá em Havana, em Cuba, quando nós estivemos num seminário internacional do livro da leitura. E nós conversávamos que... Aquela oportunidade o senhor representou a Câmara, né? Sim, eu representei o Legislativo naquele evento, e depois eu trouxe a ideia, eu fiz uma emenda ao Plano Municipal de Cultura, e quando assumi o ano passado como prefeito, eu instituí o programa Primeira Infância Leitor, porque eu entendo que a leitura, ela deve ser estimulada ainda no ventre materno, quando a criança está na tenra idade. O que é a primeira infância? Do zero a seis anos. Por isso que esse programa é um programa sócio-educativo que envolve a cultura, a saúde, a existência social e a educação. Esses quatro organismos, de forma transversal, eles têm que trabalhar nesse contexto com as famílias na primeira infância. E quando eu digo isso, você fala do jovem, Fábio. Eu me baseei basicamente em pesquisas. Para ter uma ideia, hoje nós temos taxas de analfabetismo no país, dados de 2012, que giram em torno de 8,5%. Isso, na verdade, praticamente, se for fazer um cálculo, isso gira em torno de 13 milhões de pessoas, uma população equivalente à cidade de São Paulo. Outro dado, que foi a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, ela carrega, ela traz o número que os universitários, hoje, grande parte deles, 38%, são alfabetizados funcionais. Que é aquela ideia que o sujeito lê e não interpreta o que leu. Não entende o que ele leu, não consegue. Ele sabe ler a palavra e tudo, mas não entende exatamente o que leu. Ele só diz, ó, aqui está escrito tal e tal coisa, mas e aí, isso quer dizer o quê? Bom, não entendi muito bem aquela coisa. Outro dado, outra pesquisa, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica do Jovem, que é o Saeb também, falam que alunos do Fundamental ainda estão abaixo do nível desejado de aprendizado, o que acarreta dificuldades na aprendizagem. E o PISA, que é o Programa Internacional também de Avaliação do Estudante, somente em 2012, disse que o desempenho do estudante brasileiro hoje em leitura piorou em relação ao 2009. Então, todos esses dados, todos esses indicadores, essas avaliações, fez com que eu fizesse uma pesquisa profunda e justamente disse, não, pelo menos em Caxias, que eu entendo que estamos na vanguarda, temos bons serviços como é o PPL, cabeçado pela Secretaria da Cultura e da Educação, nós ainda precisamos avançar ainda mais. Então, o que a gente quer, Fábio? A gente quer uma mobilização na comunidade, a gente quer, o que eu batizei de engajamento cívico entre todos os setores, governo, pegar também os professores, os exemplos que tem nas escolas, a chamada, como é que a gente chama, aquele, os especialistas, editores, a cadeia produtiva do livro, a gente chama a cadeia produtiva do livro, os editores, os escritores, os bibliotecários, pessoas que vendem o papel. Isso é uma mobilização completa e dedicar o ano a estimular de vez a leitura. Exatamente, eu entendo que nós precisamos ter uma convergência de ações e temos que ser modelos. Eu, nesse sentido, eu sou um pouco bairrista ainda, eu estou na cidade porque acredito que ela é uma cidade progressista e nós temos, Caxias tem condições ainda de alavancar essa política do livro da leitura. Deixa eu insistir um pouquinho ainda, Verna, nós estamos um pouco além do nosso tempo, mas eu gostaria de insistir ainda nessa ideia que nós tratamos aqui do livro físico e do livro, digamos assim, suportes digitais. as livrarias já têm feito essa possibilidade em que o sujeito adquire o livro físico ou adquire o e-book. O e-book obviamente a preços bem mais baixos. O senhor acha que é razoável isso ou na sua ótica, não, o sujeito tem que ler o livro físico e o digital não seria uma boa. O senhor teria algum preconceito nesse sentido? Porque muitos colocam isso, o livro mesmo tem que ser impresso, outros dizem que não, pode haver essa dualidade, um pouco do digital, um pouco do impresso. Como é que o senhor enxerga isso? Eu entendo, Fábio, de forma alguma nós vamos ter um preconceito com relação ao incentivo, ao suporte que se vai ter. O que a gente precisa hoje é tentar cristalizar essa política pública do incentivo à leitura, da valorização do livro, seja ele na forma física ou virtual, e incutir isso na nossa população, na nossa sociedade, começando ainda com a criança, sabendo que a leitura ela vai emancipar, ela vai ajudar fazendo com que a civilização evolua para melhor, tanto nos aspectos sociais, econômicos, ambientais, que ela mergulhe, se insira, pesquisa, faça a sua pesquisa, isso vai com certeza enriquecer a gramática, vai enriquecer o conteúdo, enfim, todas essas questões importantes. Então, de forma nenhuma, nós precisamos justamente abrir o debate. E uma coisa importante, Fábio, até para corroborar nesse sentido, vão ter, nós colocamos nesse projeto também, incentivo a ações de crowdfunding. O que é isso? É aquele financiamento coletivo, importante, ou seja, várias pessoas poderão contribuir de forma virtual na internet para um projeto, nesse caso, o programa, que é o ano 2016, fazendo com que a gente possa arrecadar fundos e revertê-los em projetos de estímulo à prática leitoras, enfim, a produção literária local, a gente tem um grande conjunto de escritores que precisam também de um pouco de incentivo que possam fazer, apresentar a comunidade outras obras. Então, estamos contentes, felizes, eu entendo que o, acho que o Legislativo vai ampliar esse debate e, lógico, a questão do e-book. Hoje, todos sabem que ele ocupa, é um tablet, pode levar como ferramenta, agora, a gente sabe o quanto, hoje, um tablet, um celular, pode desviar para outros caminhos, ou seja, para redes sociais, para joguinhos, para outras situações. Então, quer dizer, eu ainda, eu sou um pouco, não é saudosista, eu entendo que o livro, na forma física ainda, ele agrega mais, ele dá mais conteúdo àquela pessoa, ele é um companheiro fiel, entendo que ele é muito, ainda uma ferramenta importante para o aprendizado do ser humano. É, eu confesso ao senhor que a leitura, ela digital, ela chega a ser cansativa em dado momento, o brilho da tela, aquilo deixa a gente até com dor de cabeça em dado momento, mas é uma questão de gosto, né? Um livro físico, o sujeito pode pegar, arriscar, coloca, marca página, na verdade, te apropria, aquilo passa a ser parte de ti, mas é questão de gosto. Agora, se o jovem daqui a pouco para aceitar ler um livro na íntegra, ele quer que seja na forma digital, então que seja na forma digital, a questão é que leia, né? Que leia, tem uma análise essa, né? claro que quem foi criado na plataforma física, é difícil migrar, sujeito ler uma notícia que outra, agora um livro na íntegra, eu confesso ao senhor que ler totalmente a plataforma digital ainda é complicado. E Fábio também, sabe, deixando um recadinho para a nossa comunidade, é importante também dizer que nós temos a Casa de Leitura, Memória e Educação Legislativa. Ah, de fato, temos gravado lá as edições do Café com Letras. Exatamente, um espaço importante, né, que a comunidade pode vir fazer a sua pesquisa, pode conhecer um pouco melhor da história de Caxias do Sul, então é um espaço que nós entregamos o ano passado, numa junção de esforço muito grande com a nossa mesa diretora, os servidores, vocês trabalharam muito para nos ajudar, então é um espaço importante que é a Casa de Leitura, uma biblioteca avançada, vamos dizer assim, que também ajuda no conhecimento dos nossos jovens estudantes. E com um detalhe, nós divulgamos toda semana nas edições do programa um livro inédito, então há uma produção literária fortíssima em Caxias, porque o critério do programa é sempre divulgar um livro que tenha recém-lançado ou que está para ser lançado, então se nós conseguimos aqui trazer um livro novo por semana, não é pouca coisa. Então fica a sugestão, né Fábio, quem sabe um programa específico do Café com Letras somente em cima do projeto, ver o que o pessoal está achando, 2016, ano municipal do livro da leitura, na Casa de Leitura, sob a tua batuta, quem sabe, nos ajudando a colher subsídios para nós, quem sabe, aprovarmos o projeto e quem sabe, Caxias Ser está na vanguarda do estímulo às práticas leitoras, à valorização do nosso livro e que nós tenhamos uma sociedade leitora de fato no município. Provocar então os escritores locais a qualificarem seu projeto. Com certeza. Vereador, como eu disse, o senhor não está usando além do tempo, eu não quis interromper o seu raciocínio, ainda assim fica um espaço que o senhor de uma forma breve aí toque num ponto que nós abordamos até aqui e faça suas considerações, digamos assim. Olha Fábio, eu tenho só a elogiar o grande trabalho que o setor de comunicação, a nossa TV Câmara tem feito, levando até a nossa comunidade, o trabalho do Poder Legislativo, é uma grande atividade, são funções importantes e que trazem benefícios à nossa comunidade. E eu gostaria de encerrar, porque sou cristão também, né Fábio, uma fala do nosso Papa Francisco, que ele disse que todo ato político é uma grande ação de caridade. E é muito profunda essa reflexão do nosso chefe maior da igreja em dizer isso, porque toda a nossa atuação, tanto ela legislativa, quanto administrativa, quanto política propriamente dita, ela tem o foco, o bem-estar da nossa população. Então, te agradecer, realmente estamos à disposição aqui do nosso setor de comunicação da TV Câmara para sempre levar as notícias à nossa comunidade. Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço novamente, vereador. Conversamos então com o vereador Gustavo Toigo do PDT, o nosso entrevistado de hoje. O programa fica por aqui, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16 e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho